Para onde vou, já não sei Já não sei o que é sentir Onde estou, onde errei O que faço é sem ti Às voltas, não voltas, não posso mudar O meu pensamento de te encontrar Para onde vou, eu não sei Devagar, vejo tempo a passar Devagar Tudo o que passei foi bem válido E tu não queres saber, não És agora uma memória Eu tentei voltar atrás E mudar a trajetória Às voltas, não voltas, não posso mudar Mudar o destino onde devo estar Já deixei no passado Já deixei no passado Devagar Devagar Vejo tempo a passar Devagar Tudo o que passei Tudo o que passei foi bem válido Tudo o que passei foi bem válido E tu não queres saber, não Não quero pensar Não quero pensar que tudo acabou A chama que ardeu já se apagou Tudo o que passei foi bem válido Tudo o que passei foi bem válido Tudo o que passei foi bem válido E tu não queres saber, não Não quero voltar Aquele lugar Não quero voltar Tu e eu na sua história 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 Tu e eu na sua história